Essa noite eu preciso de alguém pra me fazer companhia Porque eu estou muito triste e a noite está muito fria Estou sozinho no meu quarto, estou num triste abandono Meu telefone não toca, também não chega o meu sono Meu telefone não toca, também não chega o meu sono Briguei com a minha amada, briguei pra lhe dar castigo Ela ganhou nesse jogo, fiquei com o prejuízo Ela ganhou nesse jogo, fiquei com o prejuízo Saio na rua a beber, bebo num grande despeito Bebo me lembrando dela, banco da praça é meu leito Bebo me lembrando dela, banco da praça é meu leito Briguei com a minha amada, briguei pra lhe dar castigo Ela ganhou nesse jogo, fiquei com o prejuízo Saio na rua a beber, bebo num grande despeito Bebo me lembrando dela, banco da praça é meu leito Bebo me lembrando dela, banco da praça é meu leito Bebo me lembrando dela, banco da praça é meu leito Briguei com a minha amada, briguei pra lhe dar castigo Luntei com o rei, com o rei, com o rei Essa noite eu preciso de alguém, pra me fazer companhia Porque eu estou muito triste, e a noite está muito fria Estou sozinho no meu quarto, estou num triste abandono Meu telefone não toca, também não chega o meu sono Meu telefone não toca, também não chega o meu sono Briguei com a minha amada, briguei pra lhe dar castigo Ela ganhou nesse jogo, fiquei com o prejuízo Saio na rua beber, bebo num grande despeito Bebo me lembrando dela, banco da praça é meu leito Bebo me lembrando dela, banco da praça é meu leito Briguei com a minha amada, briguei pra lhe dar castigo Ela ganhou nesse jogo, fiquei com o prejuízo Ela ganhou nesse jogo, fiquei com o prejuízo Saio na rua beber, bebo num grande despeito Bebo me lembrando dela, banco da praça é meu leito Bebo me lembrando dela, banco da praça é meu leito Bebo me lembrando dela, banco da praça é meu leito Briguei com a minha amada, br seams � o Briguei com uma amada tem issues Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma